O acidente foi perto das sete e meia da manhã desta terça-feira na PR-481, na saída para Santo Antônio do Sudoeste. De acordo com informações colhidas pelo jornalista Júlio César Alves, da Rádio Ampere, o caminhão Mercedes-Benz estava seguindo pela rodovia no sentido Ampere, quando a motocicleta bateu na parte traseira. Após o choque, Alisson Rafael Lazarim, 17 anos, não resistiu e morreu no local. De acordo com informações colhidas no local, o jovem seguia para o colégio em que estudava no período da manhã. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Francisco Beltrão.